Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai estar bem legal porque meus amores, nós precisamos fazer uma faxina aqui nesse quarto uma super faxina porque faz muito tempo que eu não dou uma arrumada aqui, gente as roupas dentro do guarda-roupa já não tá cabendo aqui, olha só os guarda-roupa não tão fechando, tanto que as roupas tá tudo bagunçado aqui dentro, gente faz muito tempo que eu não dou uma limpada aqui, uma faxina mas não vai ser uma faxina normal, por quê, gente? A gente tinha comentado com vocês que a gente quer fazer o quarto aqui com uma cama Montessori, né, fazer um quarto meio, né, Montessori então, gente, a gente precisa dar uma limpada e desmontar essa cama porque a gente não vai usar mais, já está quase tudo pronto pra chegar na nossa cama Montessori então nós vamos girar essa cama, o Reginaldo vai desmontar ela nós vamos limpar tudo o quarto, deixar tudo limpo e também tem uma coisa que eu quero falar pra vocês eu também vou montar aqui no quarto, gente, um cantinho pra mim trabalhar que é um cantinho pra mim editar vídeo, pra mim me maquiar também é tipo um home office, sabe, é um cantinho e um escritório pra mim, né é um mini escritório e eu acho que vai ficar bem bonito aqui no quarto, gente a gente vai montar isso então eu vou montar hoje também, vocês vão ver o Reginaldo montando e o Reginaldo desmontando a cama também e também uma super faxina nos quartos porque eu vou limpar os dois quartos porque, gente, está uma bagunça então eu vou mostrar pra vocês aqui a bagunça que está e vou mostrar pra vocês onde vai ficar as coisas que a gente vai montar olha a bagunça em cima dessa cama, gente olha a situação que está esse quarto gente, está uma sujeira, uma bagunça olha só o guarda-roupa, gente isso daqui eu vou abrir pra vocês mas olha só vai fazer muito tempo que eu ando lavando a roupa e jogando a roupa aqui dentro, gente sem dobrar olha a situação que está gente, está tudo lá em cima de roupa pra dobrar gente, eu vou dobrar tudo isso, gente é tudo roupa limpa a roupa está limpinha só que está uma bagunça, gente só que vocês vão pensar nossa, Anny, você é assim, não, gente não é somente eu olha aqui o do Reginaldo também, gente olha a bagunça que ele deixou aqui no guarda-roupa dele ou seja, a gente tem muito trabalho pra fazer aqui hoje então também eu quero mostrar pra vocês aqui a ideia que a gente vai fazer aqui onde está a nossa cama a gente vai desmontar o Reginaldo, vai tirar toda a armação da cama nós vamos colocar essa cama pra doação, certo? nós não vamos usar mais ela e o colchão, a única coisa é que o colchão, gente a gente não sabe se a gente vai usar esse ainda a gente não sabe se é o mesmo tamanho da cama de soro e se ele vai ficar bom também lá na cama a gente não sabe mas por enquanto a gente vai ficar com ele até a gente decidir o que a gente vai fazer com o colchão e, gente, então aqui no mesmo lugar que está a nossa cama vai ser o mesmo lugar que vai ficar a cama de soro, entendeu? vai ficar... ai, gente, vai ficar muito linda eu não vejo a hora e aqui, gente, nesse canto aqui que está uma bagunça uma bagunça também porque o Reginaldo pegou o tapete da sala aqui pra gente lavar e dobrou e colocou aqui, ó então, gente, sabe esse cantinho que está uma bagunça? a gente vai colocar a minha mesinha pra trabalho pra fazer maquiagem o meu mini escritório, né, gente? e aqui que está a mesinha, gente tá vendo essas madeiras aqui? é uma mesinha MDF que a gente não vai montar elas porque elas estão desmontadas, ó estão todas desmontadas e ele vai montar ela lá naquele cantinho a gente vai ficar muito fofo ela é maior que esse tampo aqui porque ele está dobrado em dois, tá vendo? então, ele é bem maior do que esse aí que vocês estão vendo ou seja, gente vai ficar muito bonito o quarto vai ficar com outra cara então, a gente vai mostrar tudo pra vocês como vai ficar hoje, tá bom? então, bora colocar a mão na massa porque tem muita coisa pra fazer então, bora colocar a mão na massa Tchau. Olha que maravilha, gente. Agora que tá limpinho a minha parte aqui do guarda-roupa. Eu vou dobrar todas essas roupas, mas antes eu quero explicar pra vocês uma coisa. Tá vendo esse monte de roupa aqui, gente? Tudo isso de roupa eu não vou usar mais. Essas roupas eu estou colocando pra doação. A gente vai levar na igreja pra doar. E essas aqui são as que eu vou usar aqui. Tem bastante roupa que eu vou usar em casa. E as outras roupas estão aqui embaixo. Minhas roupas de sair. E é somente essas que eu vou ficar agora. Ou seja, eu perdi muita roupa, gente. Aquela roupa ali são roupas que eu não uso mais, que não me serve. Ou que é um modelo meio antigo, que eu não gosto de usar mais. Então eu vou doar tudo. E aqui vai ser só as que eu estou usando agora mesmo. Então eu vou dobrar tudo e colocar no guarda-roupa. E igualmente eu vou fazer com as roupas do Reginaldo. Tem muita coisa também que ele não usa mais. Então ele também vai fazer essa limpeza no guarda-roupa dele. Então agora bora dobrar esse monte de roupa aqui. Então eu vou fazer com as roupas do Reginaldo. Tinha da maquiagem, ó. Olha a situação que tá, gente. Aqui tem muito pincel que eu nem uso ainda, ó. E aqui tá os que eu estou usando agora. Tá tudo bagunçado. Eu quero organizar eles na minha mesinha. Que vai ser tipo uma penteadeira. Então eu quero organizar lá. Porque aqui tá uma bagunça, gente. Não tá cabendo aí. Aí aqui é meus produtos de cabelo. Então eu vou limpar aqui. Mas eu vou pegar todas essas coisas. Eu vou colocar tudo na minha mesinha, tá bom? Ai meu Deus. Quando eu achei que tava acabando, eu me deparei com isso daqui, gente. Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Gente, aqui a parte do Reginaldo é assim. Ele ia vir separar as coisas que ele não usa mais. Pra liberar um pouco isso aqui, gente. Olha isso daqui. Olha a situação disso. Mas é que assim. Ele, ele vai pegar uma blusa e falar assim. Ah amor, eu não uso ela. Mas um dia eu posso usar. Ele é desse jeito, gente. Então ele não vai desapegar das roupas que eu sei que ele não usa. Então eu vou fazer essa faxina aqui nesse guarda-roupa que tá precisando. Eu vou tirar tudo que eu acho que não vai usar. E eu vou colocar tudo pra doação. Eu vou tirar essa caixa daqui. Porque aqui tava com mais bagunça. Eu vou tirar tudo aí, gente. Porque, meu Deus, não tem condições isso. Eu vou tirar tudo aí, gente. O flagante aqui. Enquanto eu tô ali que nem uma doida faxinando, olha lá que bonito. Filha, cadê o bebê da mamãe? Aqui, ó. Ai, chum, mamãe. Olha lá os bonitos na rua, gente. Na rua, na calçada. Olha, gente. Que vida boa. Você não vai me ajudar a faxinar, não? Você não vai me ajudar a faxinar, não? Amanhã. Amanhã, é? Vida boa. Que folga é essa? Não, vocês dois tão muito fifi aí na rua. Já acabou? Não. Já, já é você, meu filho. Gente, olha a Laurinha toda do lado da rua, gente. Vê se pode. Aqui dentro ela tava querendo chorar, já que era no meu colo. Hoje não, porque ela tá bem de boa, né, filho? Bem tranquila. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Meus amores, demorei, gente. Tô super cansada, mas eu acabei a minha parte. Agora aqui, gente, tudo que tem dentro dessa caixa aqui é pra doação, tá? Enchiu a caixa, não dá mais nada. Aqui, né, em cima da cama, tá? Umas roupas que eu vou colocar pra lavar. E, gente, agora olha a cor desse chão, meus amores. Olha isso. Então, o que vai acontecer? Hoje não, ela vai desmontar a cama e vai limpar o chão, porque eu chamo pra ele limpar, gente. Gente, eu já estou cansada. Agora ele que vai terminar de arrumar esse quarto. Meus amores, eu pensei que eu ia escapar dessa. Eu pensei que eu ia escapar dessa. Por isso que eu já peguei a Laurinha e fiquei lá fora. Só que a Anny foi me buscar lá fora. Achou que ia ficar nessa vida boa, gente. Aparece, tá cansada. Agora ele vai terminar. Meus amores, tudo bom com vocês? Eu não falei no começo do vídeo com vocês. Ela também não falou. Vamos, meus amores. É, filha. Agora é a vez do papai. É, amor. É a vez do seu papai. É a vez do seu papai trabalhar. É a vez do seu papai trabalhar. Você quer trabalhar com o papai? Vamos parar. Não, sai folha. Vamos. Vamos parar de enrolar. Chega de enrolar de novo. Vamos, vamos, vamos. Vamos parar de enrolar. Vamos parar. É neném. É neném. É neném. É neném. É neném. Vamos parar de enrolar, gente. Vai, vamos trabalhar. Bora. Envolvimento de parente. Eu e filma. A vocês. A vocês. Cê, tu, cê, tu, cê, tu, cê, tu, cê, tem que ir com devagar. Cê, tu, cê, tu, cê, tu, cê, tem que ir com devagar. Cê, tu, cê, tu, cê, tu, cê, tem que ir com devagar. Cê, tu, cê, tu, cê, tu, cê, tu, cê, tu, cê, tê, 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 t Tchau. Tchau. Meus amores, o meu cantinho ficou assim, ó. Vou mostrar pra vocês melhor como que ficou. Ó, por enquanto eu coloquei meio assim, eu separei aqui, gente, o cantinho onde eu vou trabalhar. Então eu coloquei aqui o computador, por enquanto só tem um computador. Aí aqui tá os meus livros, ó. Tem um da Lua Nova, um da Kefra. Aqui tá a minha necessária de maquiagem, essa daqui é o que eu uso no dia a dia. Aqui tá a minha outra necessária, que é a necessária que tá meus produtos de pele, que eu uso no rosto, o cuidado que eu tenho com o meu rosto. E outra coisa, gente, eu vou mostrar pra vocês também um vídeo, os cuidados que eu tenho com a minha pele. Eu vou mostrar pra vocês todos os produtos que eu uso, que tá aqui, tá? Tudo que eu for usar, que eu uso assim no dia a dia com a minha pele, eu vou mostrar pra vocês em algum outro vídeo. E aqui, gente, tá o cantinho das minhas maquiagens. Olha só que lindo que ficou. Gente, eu coloquei aqui só pra vocês verem mesmo. Ainda tem muita coisa que eu vou acrescentar. Então aqui tá a minha paleta de cores, tá? Aqui os meus pincéis, aqui tem muito pincel, tem todo tipo de pincel que você imaginar. Aqui tem, olha só. Estão todos novinhos. E aqui tá algumas maquiagens que eu uso, que é pó, blush, base. Vocês sabem, todas as coisinhas que eu uso. E assim ficou meu cantinho, gente. Eu achei muito fofinho, ficou muito bonitinho. Olha só. Onde você vai, filha? Olha, ela já quer trepar na minha amiga. Olha só, gente. Ela já quer subir. Não, meu amor. Aí é o cantinho da mamãe, filha. O que é que você tá querendo aprontar aí? Aí é o cantinho da mamãe. Não pode, filha. Ah, é? Vamos? Gente, vou mostrar pra vocês aqui agora como que ficou o quarto vazio sem a cama. Meu Deus, o que é aquilo aí no chão? O que é esse pinguinho aí no chão, filha? Cadê o papai? É, não. O papai deixou nós aqui sozinha. É, meu amor. Gente, ó. Eu coloquei. O que é isso? O que é isso? Estou ensinando a engatinhar. Vem, filha. Tá pra nós a sua cara? O que é isso? Gente, ó. Colocamos o colchão aqui. Eu coloquei o lençol nele e deixei ele aqui, ó. Porque não fala qual espaço. Por enquanto ele fica ali guardadinho e aí não atrapalha ninguém, tá? Aí a Laurinha tá probando o colchão. Olha aqui, ó. Que linda, meu bebê. Nossa, vai? Gatinha. Gatinha, por isso. E aí o meu cantinho, gente. Ficou aqui, olha, gente. Que lindinho o meu cantinho. E aí, gente, eu quero pedir uma dica pra vocês. Ai, que lindinho o meu cantinho, gente. Meu cantinho ficou lindo. Gente, eu quero pedir pra vocês uma coisa. Eu montei aqui com as coisas que eu tinha, mas eu quero decorar essa mesa, deixar ela bem fofinha, bem com o estilo Tumblr, sabe? Mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero que vocês comentem aí. Ane, fala com a tal coisa. A Laurinha não deixa eu falar, gente. Filha, você vai deixar a mamãe falar ou não vai? Você vai deixar a mamãe falar ou não? Quando eu começo a falar, ela quer falar junto. Quando eu paro, ela para. Tem que o papai, vem aqui, ó. Então, meus amores, eu vou precisar da ajuda de vocês pra mim decorar esse cantinho. Deixar ele mais lindo hoje não, gente. Não, você não vai saber. Eu quero que vocês não é isso. Então, eu quero que vocês deixem nos comentários, gente. Ane, coloca uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Isso é pra mim ter uma ideia de como que eu decoro esse cantinho. Então, eu tô pensando em colocar duas partilheiras aqui na parede e em cima também. Pra mim colocar livros e colocar as coisas que eu uso pra trabalhar, tá bom? Então, gente, me ajudem a decorar a minha mesinha. E aí, gente, sai daí, gente. Seu quarto não é gigante, não. Você quer fazer o quê aqui? É só escuro a mesa, gente. Não, eu quero usar aqui, não é meu que me dá. Meu Deus! Oi! E aí, gente, o espaço que sobrou aqui é o espaço da cama montessori que nós vamos colocar em breve. Logo em breve vocês vão ver aí o vídeo nosso cama montessori, tá bom, gente? Nossa cama montessori. Nossa cama montessori, cama de casal, meus amores. Que vai ser uma cama de casal pra arrasar. Meus amores, olha como ficou aí o quarto aí, ó. Com a mesinha da... Com a mesinha da Anne, o escritório que ela quer fazer prateleira na parede. Ela tá achando que o quarto é gigante. Mas ia jogar o lucozinho em cima da mesa, Reginaldo. Não vai rolar mais esse espaço. Eu, hein? Tá bom, meu amor. Eu te amo. Tá... Gotosa. Dá valor de mim, viu? Ó lá, ó lá. Sai daí, sai daí. O que que ela tá fazendo? Você vai, filha! Ó lá. Ficou vazio, né, cara? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi cansativo, né, amor? Tô cansado até agora. Pra dar uma ajeitada aqui na... Até o guarda-roupa ficou mais brilhoso, ó. Tá brilhando. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe o joinha. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Ah, e uma coisa muito importante. Sábado vai ter vídeo, hein, gente? Amanhã vai ter vídeo. Amanhã vai ter um vídeo que vocês vão ficar muito felizes. Adorar. Vão ficar muito felizes. Que a gente já... Que é o quê? É sobre o aniversário da nossa filha. A gente vai tá mostrando já algumas coisas que a gente já tem. Que a gente já tem. Os patrocínios que a gente já fez. Tá bom? Como vai ser o convite, como vai ser as lembrancinhas. A gente já tem tudo. Gente, um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã. Amanhã tem vídeo. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau.